O município de Peniche apresenta O município de Peniche apresenta Festival Sabores do Mar Peniche 2019 O regresso do mítico Festival de Peniche já está marcado De 5 a 15 de setembro Sessões temáticas Show Cookings Integração do 5º Festival Músicas de Cá Recriações etnográficas Gastronomia de Mar E concertos fantásticos Festival Sabores do Mar Dia 5 de setembro com Salmar Dia 6 Prof Jam Só que é por minha Que eu estava a voltar Estava a voltar Já está quase Estava lá no topo Por isso eu portava a voltar E cá vou estar Está a vontade Dia 7 David Fonseca Dia 13 Marco Rodrigues Não sou de ferro Nem tenho armas Apenas a música Pratico 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 Dia 14 Nemanos Ai ué no roça roça Ai ué no esfrega esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça E muito mais Festival Sabores do Mar em Peniche De 5 a 15 de setembro Uma organização Município de Peniche Com os apoios Música Transcrição e Legendas Pedro Negri